Se eu tiver a benção da cura, eu vou tentar, uma vez, todos os meus esforços pra ajudar todo mundo que também precisa. Porque é difícil, pra ele foi fácil, de uma certa forma, porque ele tinha condições financeiras, ele teve bons médicos, bons hospitais, mas não é todo mundo que tem isso. E é uma doença muito cretina, né? Muito cruel. Não importa seu endereço, não importa a sua idade, é muito difícil. E as coisas... Eu acho que o momento mais difícil de todos foi quando... É impressionante como a Ana Rickman quase perdeu a vida por conta do Alexandre, o marido dela, e mesmo depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele sofreu, ele não deu um pingo de valor à oportunidade que Deus deu a ele. Muitas pessoas queriam ter essa oportunidade, queriam ter essa chance que ele teve, essa segunda chance, na verdade, e ao invés dele aproveitar pra repensar essa pessoa ruim que ele sempre foi, antes mesmo de acontecer essa doença, ele já era essa pessoa arrogante, essa pessoa ruim. E mesmo sabendo de tudo isso, a Ana Rickman chorou, teve ali, né, dando a mão pra ele, estendendo a mão pra ele o tempo todo, e quando ele teve essa segunda chance, essa oportunidade de viver novamente... Quando você tem um câncer e quase morre, você perde o sentimento do medo. Medo eu não tenho de nada na vida, nem da morte. Presta bastante atenção nesse vídeo, porque às vezes Deus manda uma aprovação pra você que não é sua, e que lá na frente você vai perceber que essa aprovação era mais um livramento do que uma luta pra você passar. Presta atenção nesse relato da Ana Rickman, veja bem. Eu digo que foi uma aprovação muito grande. Acho que nenhuma família, ninguém tá pronto pra descobrir uma doença séria dentro de casa, e principalmente no momento que você fala assim, não, tá tudo certo, a gente tava indo, o trabalho tá bem, tá tudo andando direitinho, a gente tava pra bater um milhão no YouTube. Eu lembro direitinho daquele final de semana acontecendo, a gente tava gravando e preparando material pra isso. Foi quando ele teve que fazer a cirurgia, uma coisa que tava incomodando e que a gente já tinha feito biópsia, não tinha dado nada de conclusivo, e o médico falou, vamos tirar isso aqui já pra resolver o assunto, e foi aí que nós descobrimos, isso foi em outubro do ano passado. Do ano passado. E aí foi tudo muito rápido, muito rápido. No final da cirurgia já o médico me liga e fala assim, olha, tinha um patologista aqui do lado, e a gente tirou o nódulo, o tamanho era assim, assim, assado, e o aspecto era de carcinoma. Quando escutei a palavra carcinoma, sabe quando você fala assim, bom, o mundo acabou? O que que é carcinoma? Carcinoma é quando o câncer já começa a espalhar pelo corpo, e começa a pegar em algumas regiões, pode ser qualquer órgão, em alguns casos isso é mais rápido, inclusive, por conta dessas metástases, alguns órgãos podem parar de funcionar. E assim, eu já tinha ouvido de outros casos, trabalho em várias ONGs que auxiliam pessoas que passam por isso, que buscam tratamento, enfim, eu sempre fui voluntária, então a gente conhece histórias de muita gente. A gente tá chegando no final de ano, vocês pretendem viajar? Aí eu olhei pra ele e falei assim, viajar? Não, eu quero tratar disso, eu quero curar ele. Ele falou, não, porque tá chegando o Natal, eu falei, não, a nossa prioridade não é festas de final de ano, a nossa prioridade é a vida dele. Sim. Aí ele falou, bom, então vocês vão voltar pra casa, vão dar um tempo, respirem, saem um pouco do hospital, pra depois a gente marcar a data e começar todo o tratamento. Eu falei que hoje eu não ia chorar mais por isso, porque são coisas realmente muito fortes que aconteceram, mas o Ali foi muito guerreiro. E um acordo que nós tínhamos dentro de casa, aqui ninguém chora, não chora porque não vai ter tristeza, vai ser difícil a gente estar junto, mas ninguém chora, porque a gente ainda vai sorrir muito pra coisas boas que vão acontecer. Do mesmo jeito que foi intenso, que ele ficou muito mal no final desse ano, agora entre o Natal e o Ano Novo, ele quase se foi. Sério? Por conta do tratamento? Quando eu trouxe ele pra casa no dia 7 de janeiro, ele tinha perdido bastante peso, o Ali tava quase com o meu peso, tinha perdido bastante, tava com 70 e... E ele é alto também, né? Ele tá mais alto do que eu. Caraca! Perdeu muito peso, tava muito abatido, foi bem difícil. Vencemos a primeira etapa do tratamento, aí era esperar o exame pra rastrear, pra ver se tinha alguma coisa. Faz a primeira parte? Foram 34, 36 rádios, mais químio, foram dois meses bem intensos, aonde 20 e poucos dias ele não conseguia mais consumir nem água e nem comida de a boca, foi por sonda. Porque realmente você, como o tratamento da rádio era pela região do pescoço, ficava muito machucado, machuca demais. O tratamento é bem forte, no caso dele foi bem agressivo. Ele não perdeu cabelo, mas ele perdeu muito peso, muito peso. E esse era o maior medo dos médicos, porque a partir do momento que você vai perdendo peso muito rápido, você abre portas, porque sua imunidade vai caindo, a medicação que você toma também é muito forte, e acaba fazendo com que você fique cada vez mais frágil. Aí tínhamos Covid, ele não podia arriscar, ficar doente porque teria que parar o tratamento e começar tudo do zero. Não podia correr risco de pegar infecção, não podia pegar um resfriado, não podia nada. Foi difícil, mas o Alê, ele não parou nenhum dia de trabalhar. Ele mesmo, com o acessório inteiro, com tudo que ele tinha, ele ia, ele falava assim, eu preciso ir ao escritório, eu preciso saber que eu tô vivo. Então assim, todo mundo fazendo home office no escritório, todo mundo foi pra casa, ficava lá dentro sozinho, tinha na época uma enfermeira pra acompanhá-la enquanto eu tava no programa, mas era assim, o tempo todo no WhatsApp, sabe, e aí, tá bem? Fez não sei o que? E agora, como é que tá? Descansou? Conseguiu se alimentar? Conseguiu fazer não sei o que lá? Tomou medicação? E aí foi durante um bom tempo assim. E no começo, foi em fevereiro desse ano, aí ele voltou pra fazer o exame. É um dia todo dentro do hospital, aí vira de ponta cabeça. Quando o médico ligou, ele falou assim, rapaz, não achamos nada. Por isso que, uma das promessas do Alê, e que eu ajudo ele a cumprir, a gente já fazia isso, mas a gente faz ainda com mais intensidade. Hoje, ele falou assim, se eu tiver a benção da cura, eu vou tentar mover todos os meus esforços pra ajudar todo mundo que também precisa. Porque é difícil, pra ele foi fácil, de uma certa forma, porque ele tinha condições financeiras, ele teve bons médicos, bons hospitais, mas não é todo mundo que tem isso. E é uma doença muito cretina, né? Muito cruel. Bom, e eu quis mostrar esse vídeo pra vocês aqui, porque às vezes, Deus manda algumas provações pra gente, e a gente acha que aquilo ali é necessário, que a gente tem que ser obrigado a passar por aquilo ali, mas quando, na verdade, a gente percebe, depois de um tempo, que, na verdade, aquela prova era um livramento. Na verdade, Deus queria te livrar de algo lá na frente, algo pior. E a gente termina orando, pedindo a Deus, chorando ali nos pés de Deus pra que livre a pessoa daquela doença, quando, na verdade, Deus queria te livrar lá na frente de algo muito pior. E esse é um caso muito específico, esse caso da Ana Hickman, que demonstra claramente que Deus tava querendo livrar ela de algo muito pior lá na frente. Inclusive, no dia de hoje, ela foi apresentar o programa e ela apareceu com esse hematoma, vazou essas imagens dessa mancha que fica na pele dela, mas não fica só uma mancha na pele. Fica uma mancha interna, um interior totalmente destruído, dilacerado. Mas fica aquela questão e aquela pergunta no ar. Será que naquele momento que ele tava quase perdendo a vida, valia a pena orar e pedir a Deus pra que Deus desse a cura pra ele? Ou você pediria a Deus que ele levasse de uma vez por todas esse monstro e te livrasse de coisas piores? O que você faria se você fosse a Ana Hickman? Vou ficando por aqui. Aguardo vocês num próximo vídeo. Fechou? Valeu. Fui!